Boa tarde você que acompanha conosco aí pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou neste momento aqui no bairro Vila Sartori, Jardim Santo Antônio, onde a prefeitura aí de Santa Bárbara vem fazendo melhorias também, né? Uma rotatória aqui entre a rua Paraguai com um próximo aí, né? Cristóvão Colombo, como você pode observar. É necessário essa rotatória até por questões de seguranças dos motoristas. Aqui já foi muito palco de acidente, né? Vou mostrar o ponto ali, que é até um ponto cego, né? Segue as melhorias aqui. Como você pode observar aqui, ó, a rua Cristóvão Colombo, que sai pela rua São Domingos. Logo mais aqui, aqui sempre foi um ponto cego, para quem quer virar aqui para a esquerda. A visibilidade, quase nada, né? Essa esquina aqui já foi palco de vários acidentes. Então fica o registro aqui, como que é o movimento desse local, que vai para o Eldorado, Vista Alegre, né? E outros bairros. E a prefeitura está vendo com carinho aí essa rotatória aí, para tentar suprir a necessidade de todos. Melhoria, como aqui você pode ver, para quem vem do bairro Vista Alegre, visibilidade e com ponto cego. Segue aqui interditado, né? Até finalizar as obras aqui. E acompanha mais detalhes também pelo portal SB Notícias e a Rádio Brasil. Mas aqui você tem uma visão ampla, ó. Como que é aqui, ó. Para quem desce, ó. Fica um ponto cego. Para quem sai da rua Cristóvão Colombo. Alguns, né? Pé de rotatória no meio aqui. Mas está sendo feita aqui, ó. A rotatória. Para quem sai do lado esquerdo, vai virar aqui. Contornar por aqui. E sair. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Com você. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. O que é isso?